Os 10 leitos da Unidade de Terapia Intensiva entraram em funcionamento no Instituto São Rafael, em Chopinzinho, na primeira semana do mês de julho, para tratamento de pacientes com a Covid-19. Temos, assim, tido uma ocupação quase de 100% de todos os leitos, né, a gente tem recebido aí pacientes de toda a nossa macro-região, não somente aqui de Chopinzinho, coronel de vida, mangueirinha, mas toda a macro-região, pacientes de, inclusive, bastante pacientes também na nossa etapa regional. A média diária de ocupação dos leitos é bastante alta. A gente recebe pacientes com diversas complexidades aí da doença, né, alguns pacientes que vão, vem regulado para os leitos Covid, outros pacientes que vêm regulado diretamente para a UTI, então isso quem faz é a própria macro, né, a regulação dos pacientes, e a gente tem, assim, mantido uma média de ocupação de 8, 9 pacientes na UTI e uma média de 10 a 12 pacientes nos leitos clínicos também. Mais de 80 profissionais atuam na unidade. Entre os atendimentos neste período de pandemia, o da psicóloga, que tem auxiliado famílias durante os internamentos. A psicóloga entra todos os dias, faz ali o mapa de visitas junto com os profissionais médicos e enfermeiros, faz contato com as famílias, porque a gente percebe, assim, uma angústia muito grande dos familiares, né, por não ter horário de visita, por não ter esse contato com o familiar, no momento com a família interna. Então nós temos feito essa ponte aí com a nossa psicóloga do hospital, que tem sido bem bacana e dado aí uma segurança melhor, principalmente para as pessoas que têm seus entrequeridos, que vêm de muitas vezes longe, né, e ficam vários dias internados aí no hospital. Então também esse trabalho tem sido feito de humanização com os nossos pacientes. O pedido para a população é de cuidados e atenção. Fico alerta para a população, né, para que continuem os cuidados, né, os cuidados básicos aí de isolamento, os cuidados básicos aí de uso de álcool em gel, de máscara, de evitar aglomerações de pessoas, né, porque a gente vê que nós estamos aí no pico, né, da pandemia. Então aqui, hoje, com o hospital referência, né, a gente pode sentir isso diariamente, né, nos assentimentos aos nossos pacientes. Então aqui, hoje, com o hospital, né, o hospital, né, o hospital, né, o hospital, né,